Olá pessoal, tudo bom com vocês? Maravilha! Estamos aqui para mais uma simpatia, simpatia de hoje, simpatia para dizer não. Simpatia para dizer não. Ué, mas simpatia para dizer não. É, simpatia para dizer não. Tem pessoas que não tem coragem de dizer não. Às vezes tem um bofe lá querendo namorar, querendo ter um negocinho com você e você fica esquivando, vai para lá, vem para cá, vê a mensagem, não responde, coisa e tal, e não tem coragem de dizer não. Às vezes o seu patrão quer que você faça uma viagem e você vai vir fazer essa viagem. Você fala, caramba, como que eu vou dizer não com o meu patrão? Caramba, o cara quer que eu vou lá, não sei para onde ficar uns 10, 15 dias lá, ainda trabalhando ainda, não vai dar nem para me divertir. Às vezes você quer falar não com a sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para o seu irmão e você não tem coragem, tem pessoas que são assim. Então a gente vai fazer uma simpatia para você poder ter coragem de chegar para a pessoa e falar, não, não quero. Quer aprender como fazer a simpatia? É agora, é já. Só que faz o seguinte, aciona o sininho para você receber notificações, tá? Se inscreva no nosso canal para ajudar o canal, né? E se você gostar desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, dê um joinha, que também ajuda bastante. Tá bom? Vamos lá? A gente vai precisar, pessoal, de um copo, tá? Esse copo pode ser de plástico, no meu caso é de plástico, ou pode ser de vidro e de qualquer cor, não precisa ser virgem, tá? Vamos precisar de uma pedra vermelha, tá pessoal? Essa pedra, ela pode ser uma pedra bem vermelha, igual a essa minha, ou ela pode ser um pedacinho de tijolo, um pedacinho de telha, tá? Deixe que seja meio avermelhada, né? Vamos precisar de uma vela vermelha também, tá? E como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, pessoal, e segurar essa pedra com a mão, seja de mão direita ou de mão esquerda, não tem problema. Vamos visualizar nós falando não pra essa pessoa, imagina o seu patrão na sua frente aqui agora, e você dizendo não pra ele, você falando, patrãozinho, olha, infelizmente eu não posso viajar pra você em tal dia, porque tal dia eu vou estar doente, tal dia eu vou estar acanado, não, mentira, né? A pessoa não dá pra falar isso, né? Você vai chegar pro seu patrão e vai dizer pra ele, fala, patrão, olha, infelizmente eu não consigo, eu não vou conseguir viajar, não vou conseguir ir pra esse local, porque eu já tinha um compromisso, eu já tinha marcado um compromisso, tá? E aí você vê, ele falou e eu estava no dia sem jeito ainda de te dizer, mas infelizmente eu já tenho que estar te dizendo que eu já tinha um compromisso marcado e eu não posso adiar esse compromisso, tá? Desculpa, arrumo outra pessoa pra eu poder ir no meu lugar, mas eu não vou poder ir. Pronto, falei, tá? Quer dar um não no BOF? Chega no BOF e fala, olha, sinto muito, tá? Mas não dá, eu não tô afim de estar namorando agora, eu tô afim de trabalhar, de estudar, não tô aberta ou aberto, né, pra relações amorosas, tá? Desculpa, tá? Mas ser uma pessoa muito bacana vai continuar com a nossa amizade, porque eu não quero estragar a nossa amizade e também não quero estragar os meus projetos que eu tenho agora. Tá vendo, pessoal? Então, você faz a simpatia e ideias vão aparecer. Parece ser uma coisa tão boba, mas só tem pessoas que têm problema com isso, tá? De dizer não e tem pessoas que têm problema com dizer sim, tá? Mas no nosso caso aqui é um não, então você quer dizer não pra pessoa, faça a simpatia, tá? E com certeza você vai conseguir dizer um não, mas você tem que visualizar essa pessoa na sua frente, você segura a pedra na mão e visualiza essa pessoa na sua frente. Aí, você fez isso, você vai pegar aqui, vai colocar a nossa pedrinha dentro do copo, vai colocar a velhinha, acender ela e esperar essa velha terminar de queimar. A velha terminou de queimar? Beleza, pode jogar a cera fora, não tem problema. Vamos pegar essa pedrinha e vamos guardar ela, tá? E no dia que a gente for falar não pra essa pessoa, no dia que você decidir ir lá dizer não pra essa pessoa, você vai pegar essa pedra e vai colocar no seu bolso ou dentro da sua bolsa ou da sua carteira, enfim, e vamos carregar ela junto com a gente. Se quiser, na hora que estiver falando lá que a pessoa quiser, segura ela na mão, pra dar mais surpresa pode ser também, tá? Só não vale jogar na cabeça da pessoa, né? Tá? Mas pode segurar ela na mão, não tem problema nenhum, tá? Ou deixa dentro do bolso e começa a dialogar com essa pessoa. Você vai ver que vão aparecer ideias que quando você sair dali, você vai falar, caramba, não foi eu mesmo que falei isso? Nossa, tô bem, né? E vamos pegar, vamos embora. Se é isso, falou não com a pessoa, se quiser, pode jogar sua pedrinha fora, não tem problema nenhum, escova aqui no dia, você pode usar ele normal, tá? Se quiser jogar fora, joga, mas se quiser usar ele normal, você pode usar, tá? E a pedrinha você vai guardar ela ou não, ou você joga fora ou guarda, porque você fala, vou guardar, vou sem ter essa simpatia. Se uma hora eu precisar falar não com a pessoa, vai pegar a pedra na mão e sair, não precisa mais fazer todo esse ritual, tá? E só pega a pedrinha e leva ela embora. Tá bom, pessoal? Essa é a simpatia para dizer não. Você vê que simples? Dizer não. Mas agora eu vou dizer sim, eu vou embora, tá? Daqui a pouco tem mais simpatia e a gente vai se comunicando, tá bom, pessoal? E diga sim para o meu joinha, dê um joinha nesse vídeo caso você gostou. Se não gostou, dê um joinha para baixo aí também, que ajuda também, tá bom? Até a próxima simpatia. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!